Regina Marti Tu me deixaste sem rumo Falha contigo eu assumo Tu me deixaste sentada sem sementes pra construir É só contigo que dá certo É só contigo que a vida é vida Amor sem ti estou perdida Já não consigo me achar Queria voltar pra trás pra não te Queria voltar pra trás pra não te Olha sem ti Tudo tá gato amor sem ti Tudo tá calmo sem ti O carinho tá raro Volta pra casa És o menu da minha vida Sem ti estou perdida Volta amor Volta amor És a razão da minha vida Sem ti estou perdida Volta amor Volta amor Só não fico maluca Na esperança de que um dia volte Eu não fico maluca Na esperança de que um dia volte Diz pra mim Eu já não penso noutros beijos No amor eu só penso nos seus beijos Eu já não penso no outro homem Só penso em ti amor Queria voltar pra trás pra não te Queria voltar pra trás pra não te Olha sem ti Olha sem ti Tudo tá gato amor sem ti Tudo tá calmo sem ti O carinho tá raro Volta pra casa És o menu da minha vida Sem ti estou perdida Volta amor Volta amor És a razão da minha vida Sem ti estou perdida Volta amor Volta amor Boa tarde a todos Eu sou Regina Marte Como alguns me conhecem E estamos aqui no nosso estúdio Preparando um vídeo Pra não deixar parado Nosso canal no YouTube E peço que vocês possam Se inscrever no nosso canal No YouTube No Facebook Pesquisem lá No Google Line Encontrarão Peço que vocês possam Partilhar Deixar o vosso like Nossos vídeos Yeah